Enquanto o inferno estava em reunião, aí vem aquele homem tão grande sobrevoando a rua de ouro, os anjos sobrevoando Enquanto o inferno está em reunião, Jeová, legal, tudo bem? Aí vem Gabriel com espalho de fogo, o senhor, eu vou descer e disfarce ela, calma, Gabi Aí vem Miguel, Gabi, calma, mig, eu penso que Deus botou até uma pelígula, calma, mig, essa não é com vocês, não Saia comigo, quem se levantou foi o chefe, aí Jeová está dando risada, não vai não, que se dá de mal Não vai contra a igreja, Deus é fiel, contra as igrejas de assembleia, contra as igrejas que existem por aí Que dá de mal, bate com a cara, não, não vai não Não vai contra o irmão Danilo não, porque vai perder, vai perder E Deus está olhando, e o chefe profetiza, falando ali para os seus adeptos E Deus olhando, quando ele diz, está assinado, vão matar Danilo, vão botar um carro para atropelar Danilo Jeová de rapaz, agora é comigo Miguel, agora é comigo Gabriel Tocou nele, tocou em mim, tocou nele, tocou em mim Tocou nele, tocou em mim, tocou na igreja, tocou em mim Se tocou na igreja, tocou em mim, se toca em você, toca em Deus Se tocou em você, toca com meu Deus A mesa agora, a cadeira Estudando eu descubro Que cadeira, alguns alunos Que estudam teologia Que tem alguns aparatos grandes dentro de casa Que estuda, que faz algum tipo de curso, sabe Que cadeira Significa Exalta Exalta Pastor, se eu estiver errado, se eu me perdoe Pastor Roque Cadeira Significa Exalta 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 Não é qualquer Não é qualquer tipo de cadeira Não é aquele tamburete breque O que que é exalta? Aquilo é prova, irmão Aquilo é a pior prova que tem Cadeira significa Exaltação A mulher deu a cadeira Eliseu, não deu? A mulher exaltava Eliseu Eu quero essa cadeira aqui, pastor Gevanildo Por gentileza, me conceda ela, meu querido Por favor Escute a maluquice, ó Esse negócio vai tremer aqui Eu quero aqui o diácono Tony Por gentileza, meu diácono Me auxilie aqui, ó Glória a Deus Cadeira significa Exaltação Deus vai te exaltar Grita Grita Deus vai te exaltar Grita, 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 grita Concluindo a mensagem, finalizando Cadeira significa Exaltação Amém? 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 Vai lá diácono Tony Glorifica 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 Glorifica, glorifica 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 Aqui Coloca ele aqui, sentado Senta aí Vai lá e busca mais outro Oh Santo, santo, santo É o Senhor dos Exércitos E toda esta igreja Está fumegando de glória De glória De glória De glória Glorifica Glorifica Busca outro Pode trazer outro Glorifica 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 Assim como o carro precisa de óleo para lubrificar o motor Eu preciso de água para lubrificar a minha garganta Aqui o nome dessa garganta é Motor Celestial Glória a Deus Eita Deus Deus está procurando Deus está procurando quem é que eu vou exaltar nesta noite 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 é você, é você, é você, Deus foi lá fora, olhou, não tem ninguém, foi lá fora, olhou, não tem ninguém, não tem ninguém, adora, adora rapaz, adora, adora, isso, eu estou sentindo meu corpo tremer, eu estou sentindo meu corpo tremer, ó Deus exaltando, 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 Deus traz o futuro nesse estado exalta, 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 ó Deus exaltando, 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 exaltando, oh Deus exaltando, oh Deus exaltando, oh Deus exaltando, a exaltação é pra pouco, você viu que todos sentaram aqui, mas só um sentou na cadeira, Deus exalta, Deus exalta, sabe quando Deus exalta, vai pegar ele e dá um rodando na igreja, Deus foi lá no meio do barco e pegou Davi, Deus foi lá no meio do barco e pegou Davi, dizendo olha vou botar pra tu assentar no trono de Israel, é assim que Deus vai fazer com você igreja.